Viu? Aqui a gente vai buscar nem que seja debaixo da barba Ou então debaixo da saia da tia Os vagabundos roubaram aqui A gente vai pra cima Não tem esse negócio não Então quem não quiser cair que se deite O peito é de frente com o titã Duas mãos Celulares Quatro celulares E a resposta é que a sociedade quer, né? A resposta é trabalho Eu mostro a minha resposta com trabalho É fácil criticar um trabalhador É fácil falar mal da vida alheia Quando você tá de frente de uma televisão Você tem a propriedade para si Para verbalizar com o cidadão piauiense Mas verbalize com verdadeiras histórias Não mentindo Com essa boca porca e imunda Que pra mim é um safado Aí Calveira 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 O que é isso? O que é isso?